Tirando Deus, tu acredita nesses bagulhos de energia? Acredito pra caralho. Acredito pra caralho. Tu consegue identificar o impacto desses bagulhos na tua vida? Cara, eu sou muito sensível, né? Então eu não vou dizer sensitivo, não vou dizer nada disso. Eu sou muito sensível. Então eu não sei se é porque eu lido com muita gente, eu crio muitos personagens e acabo criando as historinhas deles e olhando no olhar deles pra criar cada personagem, desde o bonzinho, desde o mais ruimzinho, desde o engraçado, desde o pilantra. Então quando as pessoas chegam pra mim, eu já meio que identifico como um personagem por causa do olhar, ou se sembante, ou o jeito que se comporta, os três jeitos. Então, porque na verdade eu sou um diretor, né? Sem perguntar qual é o meu talento, eu não tenho talento nenhum pra cantar, não faço porra nenhuma. Se me mandar fazer uma piada aqui, eu não vou dizer nada, vou sair de nada. Mas aí meu talento é dirigir. Então eu consigo pegar o contexto, pegar as pessoas, montar a história, deixar engraçado, dirigir engraçado e ter a narrativa engraçada. E aí fui. Então quando a galera vem, meio que eu já sinto a energia pesar, entendeu? Eu já sou mais aberto pra isso. Interessante. É, eu não sei, assim, tu fala, ah, sou geminiano, sou não sei o que o caralho. Primeiro que eu já não consigo acreditar nessa porra aí. Não, mas é real, pô. Tipo assim, é real a estatística desse negócio. Acho que a galera pegou um... Esse negócio de signo, eu vejo que é o seguinte, a galera pegou um... Se eu tiver errado, me corrijam aí. Pegou grupos de pessoas que nasceram no mesmo mês e foram dizendo quais são os seus defeitos e os seus qualidades. E a grande maioria tinha as mesmas coisas em meses diferentes. Então eu acho que deve ter sido esse estudo que gerou essa parada, entendeu? Eu sou taurino. O que você quer dizer? Eu não sei, eu só sei do meu. Dos gêmeos. Eu nunca pesquisei. Eu juro, tu acredita, eu sou tão egoísta. Olha, do meu marido é aquário. Eu não sei nem o que faz. Não sei. Não sei nem pra onde vai. Eu sei o Cavaleiro de Ouro de Aquário, que é o Camus. Eu sei o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos, que é o Ares. Isso é exodíaco, né? É, Cavaleiro de Ouro. Cavaleiro exodíaco, né? Então, puta que parada. Tu não assiste desenho a essa porra? Eu assisti, assim, Yu-Gi-Oh. Eu adorava Yu-Gi-Oh. Ah, Yu-Gi-Oh é forte demais. É a Sakura, a carne de cash. Eu assisti a Sakura também. Eu me via na Sakura. Você gostava? Eu gostava, cara. E Sailor Moon? Não. Patrine? Não, Digimon. Digimon é muito legal do Pokémon. Digimon pra caralho. Pô, mas eu adoro Pokémon também. Pokémon gosta do jogo. Porque eu era apaixonado pelo Ash. E aí eu discordo de você, cara. Pokémon muito mais legal que Digimon. Desculpa. Não, eu acho Pokémon mais legal que Digimon. Eu também? Eu não, eu acho Digimon mais legal. Não, por causa da Pokébola. Porra. Você tem o Pikachu. Não, eu tenho o Pikachu em casa gigante. Ah, é? Eu tenho. Porque é de madeira? Não, de fofinho. De borracha? De fofinho. Às vezes eu acho que ele anda pela casa à noite. Sim. Ei, mas é. Não, mas Digimon também era fantástico, velho. Não era apaixonado pelo Ash. Eu tinha um crush no Ash. E no He-Man. No He-Man? O He-Man é um tesão. Você gosta dos caras musculosos? Não, o He-Man sim. O He-Man mexia comigo. O He-Man pega altas ponhetas pensando no He-Man. Então ele chegava da escola e não podia ver o He-Man. Caralho, que viagem. Antes do Lucas, era o He-Man meu crush. Porra, ninguém sabia disso. Caralho, velho. Agora o He-Man sabe. Pô, com todo respeito, só pra eu entender, porque eu não sei. Tu viu o He-Man e ficava com tesão. Porra. Aí tu ia lá e batia uma punheta pro He-Man. Pensando no He-Man. Pensando em tu comendo o rabo do He-Man. Não, peraí, peraí. Não, eu... Era na época... Eu tava começando, então assim, eu pensava uns beijos, a gente casando, entendeu? Com o esqueleto lá de padre. E aí tu batia uma... Pô, mas uma punheta é um bagulho muito específico. Cara, mas sabia que tinha revistinhas de desenho animado? Não. Não, revistinha sexual de desenho animado? Ah, sim, sabia. Sim, sabia, eu comprei alguns. Porra, outro que eu tinha um Atari com o Goku. Caralho, que doido. Sabia também? Não, pô. No Dragon Ball, não tinha Atari em ninguém, cara. Não, o Vegeta mexia comigo também, porque ele já tinha a cara de chegar... Quem chegava batendo, então assim, já... No Dragon Ball, eu tinha Atari no Android 18, cara. É, Android 18. Era a mulher, né? Só que ela é uma androide. Eu lembro dela, da loirinha. É. Sim. Porque eu gostava do irmão dela. Só que ela era má. Cara, tu gostava de todo mundo desenho, então. Não, porque ela me apaixonava, né, velho? Era muita gente... Porra. Olha que lembranças boas agora. Como é que o He-Man tá hoje em dia? Ele casou, será? Tem, tem um filme do He-Man. O que que fez o filme do He-Man? Foi o... Foi o Dolph Lundgren. Caralho, tu sabe? Fiquei impressionado agora. É, mestres do universo. Se alguém tiver um bonequinho do He-Man e quiser mandar... Porque eu tenho uma coleção de bonecos também. Manda ela pra mim, porque eu até hoje não achei.